O que foi visão? Ele está aqui. Todos a minha posição. Algo se apresenta. O que foi visão? Ele está aqui. O que foi visão? Ele está aqui. Eu disse que você morreria pelo que fez. Eu queria ter a brincadeira da cabeça. O que você fez? Chifra. Senhor Stark, eu não estou legal. Garoto, olha para mim. Olha para mim. Tony, eu tinha outro jeito. Não, não.